Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos com esses dois Dream KF que provavelmente você já os viu aqui no canal. Nós gravamos aplicando o Odzoil, que é um novo acabamento que nós estamos utilizando aqui na de Oliveira. E hoje nós finalizamos a montagem desses dois instrumentos. Do vídeo anterior você pode ver apenas aplicando o produto. E hoje como finalizamos já a aplicação, finalizamos a montagem, então trouxemos aqui para você ver o resultado final, como eles ficaram bonitos. E também para você poder ouvir o som. Ambos foram feitos com o corpo em madeiras nacionais. Eles foram feitos com o corpo em marupá, como você pode ver. E o braço em maple, que é padrão do Dream KF, braço e escala em maple. Esse tem o top em Guajuvira e o outro, da minha esquerda aqui, a mais à esquerda, tem o top em mogno, que também é madeira brasileira. O resto da configuração é padrão do Dream KF, captadores Bartolim, pré-ampo de Oliveira, e o restante você já conhece. Então, hoje nós convidamos o nosso parceiro Kleber Lima para estar mostrando o som dessa máquina para vocês. Vamos mostrar o som dessa aqui, aqui no canal do YouTube, e da outra você vai poder conferir em nosso Instagram, beleza? Então, se você não nos segue ainda, segue lá, é arroba de Oliveira, underline bass, beleza? Então, vamos lá, pouco papo e muito som. Chega para cá, Kleber Lima, mostrar o som dessa máquina para a gente. E aí O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu, é o que ele tem reservado pra nós. O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu, é o que ele tem reservado pra nós. O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu, é o que ele tem reservado pra nós. O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu, é o que ele tem reservado pra nós. O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu. O que não chegou a nenhum ouvido, que nem um coração faleceu, é o que ele tem reservado pra nós. o 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 bom pessoal espero que vocês tenham gostado de ouvir o som dessa máquina como eu já falei que se quiserem ouvir o som da outra praticamente o som é idêntico é a mesma configuração então vão lá no nosso instagram que vocês vão poder ouvir o som da outra máquina e poder também ver fotos né ver mais de perto o acabamento que essas máquinas ficaram beleza e se você não é inscrito no nosso canal ainda já se inscreva deixe seu like ative as notificações que com isso você vai estar ajudando o nosso canal a continuar crescendo beleza então grande abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo